E aí, cara? E aí? O que foi? Tá doente? Fala com a minha mãe, poderosa, por favor. Se você é mesmo amiga dela, ajuda. O que aconteceu com o Furacão? É por causa da aliança ainda? Isso aqui? Não chora não, mano. Pera aí. O que tá acontecendo com o Furacão? Hã? Que vida da gente é assim, poderosa? Um beco sem saída. Não, não, não. Ó, mesmo um beco que parece sem saída, dá pra gente cair fora dele. É, é só a gente voltar pelo caminho que entrou. O Leonardo esteve aqui ontem atrás da minha mãe. E o Duplex também estava... O Furacão foi fazer programa com ele? O Duplex devolveu a aliança. Deixou um bilhete, dizendo que era pra guardar. Até ele poder bancar a gente. Eu tive com o Duplex mais cedo, mas... Não deu tempo dele falar nada. Zé é poderosa. Eu preciso muito conseguir o contrato do empresário espanhol. É o único jeito de eu, da minha mãe, do Duplex. É o único jeito de a gente sair desse beco. Fica assim, amor. Tá? Vai dar tudo certo, mano. Mesmo que você não consiga esse contrato. Ó, a gente vai mudar de vida. Ó só. Eu tenho certeza que trabalhando lá numa demoiselle, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou ficar conhecida. Eu vou ter poder pra ajeitar a minha vida e ajeitar a vida de vocês também. É sério. Faz assim agora. Vai lá treinar. Mas foca na tua carreira. Não pensando em resolver os problemas da tua mãe, não. Faz o teu. Faz o teu com calma. Só pensando em dar o teu melhor. Falou? Vai lá que eu vou... Vou conversar com a Furacão. Obrigado, tudo de novo. Não, não fica assim, não. E ó... Espero que da próxima vez que a gente se encontre, você implique comigo, viu? Porque é sinal de que você vai estar feliz. Falou? Ó. Tchau. Quero ver, hein? Vai treinar tranquilo. Tchau. Mas eu não tô boa, não, hein? Também não tô boa hoje, não, mano. Não sabe o que me aconteceu. Será que o Miguel me levou lá no poço de gasolina? Me colou... Mano do céu. Será que você pode, pelo menos uma vez na vida, parar de olhar pro seu próprio umbigo e olhar pro outro? Eu acabei de te falar que hoje eu não tô boa e você já ia disparar, falar suas mazelas. Caramba, Poderosa. Que egoísmo, cara. Tô boa mesmo, né? Eu encontrei com o Caio no corredor, hein? Deu pra entender o que rolou aqui. Amiga, eu lamento muito mesmo pelo teu noivado com o duplex ser terminado, viu? Bem que eu achei ele meio esquisito, sabe? Você encontrou com ele? Encontrei. Lá na lanchonete do poço de gasolina. Oxi, o que ele tava fazendo lá? Depois te conto. Primeiro eu quero saber de você. Vai, senta aqui o que eu quero saber de mim. Me conta tudo porque hoje o meu nome é Ouvido Solidário, vai. Tá preparada? Oxi. Você não teve outra escolha. Infelizmente, mana. Mas, ó, eu te prometo que eu vou acabar com a raça desse Bernardo. Eu vou conseguir isso sim. Aí você, o Caio, o duplex, vocês vão conseguir ficar tranquilos, vão conseguir ser felizes. Você ainda acha que sendo garçonete do mademoiselle, você vai ter como bancar esse sujeito, mana? Confia em mim. Foi por mim a causa que vocês se meteram nessa história? Eu vou resolver isso. Você não teve culpa, não. Foi você que me fez lembrar do que aconteceu naquela noite. Você que me viu entrando no carro do Bernardo, você me contou que ele trabalha como chefe de segurança lá na agência. Foi por mim a causa, assim, que você, o Caio e o Miguel também se meteram nessa história. Eu tenho medo que você acabe morta, mana. A vida anelar essas coisas mesmo. É. O que eu não posso é viver com essa ideia, sabendo que o Bernardo tentou me matar, amando desse Tobias, sem não fazer a menor ideia do motivo. Pera, oi? Tobias? Sou filho do dono da Brasa Talentos Esportivos? O Miguel descobriu que foi ele que mandou o Bernardo me matar. Você tem certeza disso? Certeza, certeza absoluta. Assim, 100% a gente não tem, mas tudo indica que foi esse cafajeste mesmo. Gente, meu Deus do céu. Mas por que o Tobias faria isso? Você não lembra de ter saído com ele? De ter feito alguma coisa que ele não gostou? Ou de ter se recusado a fazer alguma coisa que ele pediu? Eu não sei nem a cara que o sujeito tem. Eu não tenho como lembrar de todos os homens que eu saí, não. Que nem você. É. Mas trabalhando numa demoiselle vai ser mais fácil de descobrir. E assim que eu acabar com esse cretino, você vai se ver livre do Bernardo e aí você vai reatar com o Duplex e você, o Caio e o Duplex vão viver uma vida bem felizes. Me aguarde. Que eu sou poderosa. Já não basta. Todos os problemas que eu já tenho, você ainda quer me arranjar mais um. Teu nome é Sem Noção. É assim que você é minha amiga? Eu te escutei aqui um tempão. É, escutou, mas não me ouviu, né? Caramba, poderosa. Você é muita cara de pautor me pedir isso. Aqui. Vai ser por pouco tempo. Agora você que está sendo egoísta. Custa me ajudar? Nisso? É. Custa. Fica firme que não vai demorar pra eu me livrar do Bernardo e vocês também. Vai dar tudo certo. Pra você, pro Caio e pro Duplex. Toda vez que você fala isso eu fico mais preocupada ainda, sabia? Não. Fica assim não. Eu te meti nessa e eu vou te tirar. E mais uma vez, obrigada por ter atendido o meu pedido. É. Fazer o quê, né? Eu não concordo, tá? Acho uma loucura, mas... Eu ainda sou sua amiga mesmo, discordando de você, não é, meu amor? Tchau, mana. Até mais tarde. Até. Se cuidem. Tchau.